Muito boa tarde a todos, portanto, hoje realizamos, como penso que a Melo Pate sabem, a última sessão deste ciclo que começou em fevereiro e que pretende celebrar os 30 anos do relatório Potter. Como sabem, foi um relatório que Michael Potter, um conhecido professor da Universidade de Harvard, juntamente com a Monitor Company, realizou há 30 anos. Portanto, decidimos em bom tempo realizar um conjunto de sessões para discutir um pouco à atualidade do relatório e aquilo que são as propostas que ele na altura fez e que muitas delas, conforme tivemos a ocasião de ver, foram devidamente analisadas. Foi um conjunto de oito sessões, conforme a imagem que segue demonstra, tivemos um conjunto de oradores diferentes. Começámos, em particular, com o Rissier Kettels, que é um conhecido professor também da Harvard, que também acompanharam muito os temas da competitividade. E depois tivemos vários académicos, vários gestores, antigos ministros portugueses, e todos eles foram muito claros na mensagem que nos transmitiram relativamente àquilo que são, de facto, os desafios da economia portuguesa. É para nós uma honra, em particular, podermos encerrar este ciclo com o doutor Cásco Costa. É uma pessoa que dispensa apresentações, um economista reputado, já teve várias funções em termos internacionais e nacionais. Tem uma visão muito clara sobre a nossa economia, que é do ponto de vista macro, que é também, sobretudo do ponto de vista micro, e o até real sabe, sobretudo do ponto de vista micro, porque apesar de ele ter sido o fantástico governador do Banco de Portugal que todos nós conhecemos, ele tem, de facto, um conhecimento muito grande também da economia real. Ele vai-nos apresentar hoje a sua visão para os próximos tempos, num conjunto de contextos que ele vai também analisar. A apresentação foi disponibilizada antes, para poderem acompanhar a intervenção, e depois teremos um período de questões e de comentários a seguir. Doutor Cásco Costa, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. A palavra é sua, e depois da sua intervenção temos então aqui uma discussão como todos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. E permitam-me só que eu partilho. Queria agora compartilhar a tela. Sim, sim. Luís, o doutor Cásco Costa pode patear, não pode? Posso? Eu estou a abrir neste momento. Muito bem. Deixe-me ver agora, onde é que está? Exato. Muito bem. E buscar o que eu quero. Exatamente. Onde é que está? Espera aí, só uma segundo. Já vou aqui. Está a arrancar, só um segundo. Muito bem, sim, sim. Eu ainda tanto agradecer a quem tiver eventualmente, às vezes, o microfone ligado, que eu ligo de fogo, porque às vezes, no meio de tanta gente, temos sempre... Está a arrancar o PowerPoint? Muito bem. Para bem, enquanto o PowerPoint arranca, esse ponto que arranca, eu espero que sim. Eu gostaria de dizer duas ou três frases, que são as seguintes. são o segundo. Aquilo já cá está. Ok. Sim, senhor. Se quiser pôr a tela maior, mas... Está-se muito bem. Muito bem, sr. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Confesso que é com o maior gosto que eu participo. E, simultaneamente, felicitar o doutor Jean Cezado pela iniciativa. A iniciativa demonstra que é possível construir comunidades transversais e construir comunidades de partida de conhecimento, tirando partida das novas tecnologias. Numa sociedade como a portuguesa, em que há uma fragilidade do tecido da sociedade civil, uma iniciativa destas tem que ser necessariamente valorizada e elogiada. Espero que outras iniciativas do mesmo género surjam e que as comunidades associadas também sejam amplas, porque o que falta à sociedade portuguesa é um espaço de discussão, de assuntos públicos, desinteressado e simultaneamente aprofundado. O segundo ponto que eu gostaria de referir a este propósito é que o sucesso desta iniciativa vai confirmar o otimismo do amigo que nós vamos homenagear, que é o Diogo Vasconcelos. Se houve alguém que acreditou desde o início que as novas tecnologias podiam ser, simultaneamente, instrumentos de afastamento e instrumentos de aproximação e acentuou, sobretudo, a lógica da aproximação, foi o Diogo Vasconcelos. E a demonstração disso é que estamos hoje localizados em múltiplos bucães e estamos em contacto, estivemos nas sessões precedentes e estaremos nas sessões futuras. E há um pensamento que se constrói por esta vida. Portanto, parabéns ao Jaime, parabéns pela iniciativa e a iniciativa faz-nos ao lado positivo que resulta do avanço tecnológico. O que é que eu me propus abordar? Eu propus-me abordar os desafios da economia portuguesa tendo como premissa que os desníveis de desenvolvimento não são nem uma fatalidade, nem são uma casualidade, não são fruto do acaso, são a resultante de equilíbrios sociopolíticos no passado e no presente. e que esse processo tem sempre atores, tem determinantes e tem condicionantes e que é agindo sobre esses atores, sobre essas condicionantes e essas determinantes que nós podemos rever a situação em que se encontra o nosso país. E a situação em que o nosso país se encontra é a mesma em que se encontrava há 30 anos quando o professor Porter elaborou o relatório. A portuguesa de idade continua a ser baixa, não quer dizer que não tenha aumentado. Agora, o desvio relativamente à linha da frente continua a ser praticamente o mesmo. Acresce-se que, entretanto, se gerou um fenómeno novo que é a redução da população ativa que tem sido compensada pelo grosso da imigração, que se assiste a um aumento da taxa de dependência, o que significa que, por força, dão aumento da esperança de vida e da redução da taxa de natalidade. A expectativa que nós temos é que cada vez mais haja menos ativos no quadro da população total. Por outro lado, assiste-se ao mesmo tempo, e isto é importante notar, a uma aceleração da transformação da norma social e aspiracional de consumo da população residente. Há 15 anos, dispor de um smartphone não fazia parte das necessidades básicas de um cidadão. Ontem, ainda ontem, reparava que um quase pedinte tinha na mão um smartphone melhor, aliás, do que o meu. O que significa que o smartphone corresponde a um custo que é maior do que uma máquina de lavar há 15 anos, é hoje considerado uma peça essencial da definição do cabajo básico de afirmação e integração social. E, por outro lado, acentua-se a mobilidade da população qualificada, o que significa que a combinação entre a expiração de consumo e de nível de vida ou a mobilidade geram um elevado risco de perda de população ativa residente. O que significa que só agrava que só agrava o problema do rácio entre a população não ativa residente e a população ativa residente. E a economia portuguesa está hoje perante um dilema. eu diria o dilema que é o seguinte ou aumenta a produtividade numa escala suficiente para pagar melhores salários e pagar melhores salários de forma a reter a população ativa sobretudo a população ativa mais qualificada e simultaneamente aumentar os custos da taxa de dependência que tem que ser para esse efeito e assegurar a convergência do PIB per capita ou a economia portuguesa está condominada a seguir uma trajetória diferente que é continuar com setores de baixa produtividade com população residente ativa cada vez menor e com recurso a população a trabalhadores imigrantes que vão ter que compensar em termos de acréscimo de produto aquilo que resulta da perda da população ativa residente. isto é a entrada de imigrantes é necessária para assegurar que o nível do produto continua a permitir financiar o Estado social muito embora a totalidade da população tenha um rendimento per capita que pouco melhora relativamente ao ponto de partida e porque parte do acréscimo de produtividade tem necessariamente que ser capturado para financiar o Estado social. Aqui temos por um lado a evolução do PIB per capita em paridades de compra e como vem estagnamos admitindo que há uma tendência de estagnação temos aqui a evolução da população ativa e da população total e como vem a taxa de dependência tende a aumentar está a aumentar e como contrapartida disso vem o aumento da população imigrante e esse aumento da população imigrante acentuou-se a partir de 2018 e se admitirem que esta população imigrante é uma população trabalhadora como vão ver percebem que uma parte do produto que nós registramos hoje com crescimentos médicos já é atribuído à população imigrante o que significa que se o produto fosse um reflexo apenas da população portuguesa ativa portuguesa residente ele teria sofrido um decréscimo portanto a imigração faz parte necessariamente do modelo económico que nós temos e fará tanto mais parte desse modelo económico quanto a economia se revelar incapaz de aumentar a produtividade incapaz de aumentar as remunerações e incapaz de assegurar o equilíbrio entre o Estado ou assegurar o financiamento do Estado Social e o equilíbrio dos equilíbrios fundamentais o equilíbrio orçamental e o equilíbrio das contas externas e por isso é que eu disse ali atrás que a economia portuguesa tem hoje um dilema crucial eu diria o dilema ou queremos ser um país provado por uma população significativa portugueses ativos qualificados e aí temos que os reter mas temos que ter oportunidade para os pagar ou não somos capazes disso e teremos cada vez mais setores de baixa oportunidade pagando salários baixos e uma população ativa cada vez mais eu diria permeada permeável e constituída por população imigrante isto não tem qualquer raciocínio de rejeição do fenómeno de imigração pelo contrário nós precisamos da imigração para continuar com o nosso modelo social e continuaremos e necessitamos tanto mais dessa imigração quanto nos atrasarmos no processo de incremento da produtividade que gera as condições de retenção e as condições de financiamento do Estado do Cito e isso é bom dizer-lo para temperar muito temperar e enquadrar o discurso de acolhimento da população imigrante a população imigrante é necessária é desejável é necessário é que essa população imigrante se enquadra dentro das necessidades da economia portuguesa e agora tem aqui uma demonstração de qual é a taxa de penetração da população imigrante isto resulta de um estudo que foi publicado no último Boletim Económico do Banco de Portugal um destaque é a importância da população imigrante por setores e essa população imigrante como podem verificar nesse destaque do Banco de Portugal caracteriza-se por ter uma idade média mais baixa do que a população portuguesa ativa e além disso aspecto importante em termos de níveis de formação não está necessariamente tão abaixo quanto se poderia presumir pelo contrário o que significa que há aqui uma questão que é temos uma população imigrante que por circunstâncias de necessidade aceita níveis de rendimento mais baixos mas é uma população imigrante que pela própria pode-se transformar numa população móvel porque o espaço da União Europeia é um espaço aberto a partir do momento em que tem que tem a sua situação regularizada portanto o que se põe à economia portuguesa como objetivo é o aumento da produtividade e do rendimento per capita de forma a reduzir o gap relativamente à União Europeia e satisfazer e reduzir essa insatisfação aspiracional da população retendo da população ativa se não o fizermos não vale a pena estarmos a queixar-nos da migração das camadas mais jovens as camadas mais jovens migram porque têm aspirações de rendimento e não têm oportunidades no tecido empresarial local e a questão que se coloca é como é que vamos assegurar isto e aqui nós temos claramente que distinguir entre duas abordagens há uma abordagem que tem sido que é herdeira digamos das lógicas de planificação central mas que tem e que tem sido normalmente usada na no planeamento da política económica exceção feita ao relatório Porta por razões que eu direi que é dizer o que nós gostaríamos de ter é aquilo que outros têm que estão em níveis de desenvolvimento mais elevados portanto o que nós vamos é passar a ter os setores que eles têm porque o que nós vamos identificar é o gap setorial o gap de especialização sem nos perguntarmos se temos condições para endogenizar esse modelo de especialização e sem termos também sem nos interrogarmos sobre o facto de que quando chegarmos ao ponto de destino provavelmente o ponto de destino já não é aquele porque entretanto trata-se de um alvo móvel e aquilo que era bom há 10 anos não será bom daqui a 10 e porque entretanto o modelo de especialização a revolução tecnológica e o movimento a dinâmica económica e o movimento dos nossos países alvo se altera o que significa que a questão que importa no meu entender é outra é a de percebermos porque é que estamos onde estamos o que é que explica o facto de estarmos com este nível de desenvolvimento e qual é o fator que condicionou o desenvolvimento do país e aqui eu gostaria de salientar o seguinte para tornar as coisas claras nós não fomos sempre um país com grande atraso de desenvolvimento até o início do século XIX comparávamos-nos bem com os países europeus quando nos deixamos de comparar bem com os países europeus foi com o início da revolução industrial e o início da revolução industrial traz consigo um aumento da disparidade dos rendimentos per capita e que esse aumento da disparidade dos rendimentos per capita vai-se acentuar muito durante o século XIX e a primeira metade do século XX e temos que nos perguntar porque é que isto aconteceu será que os outros tinham eu diria recursos que a economia portuguesa não tinha ou será que nós não fomos capazes de dominar o recurso que os outros mobilizaram para atingir o nível de crescimento que atingiram e para se interrogarem nisto porque há normalmente a ideia de nós não tínhamos ferro não tínhamos aço nem tínhamos carval é uma explicação que vem normalmente para a discussão como forma de desculpabilizar a nossa própria trajetória se olharem para os países nórdicos em particular para a Suécia e sobretudo para a Dinamarca verificam que a Suécia e a Dinamarca fizeram uma trajetória notável de crescimento depois da relação industrial quando à partida no início da relação industrial eram países mais pobres do que o nosso país aliás quem tem memória cinéfila deverá lembrar-se de um filme que era o festim de Babette que era a história de uma dinamarquesa que fazia uma festa com gastronomia francesa e que isso deslumbrou toda toda a aldeia dinamarquesa porque era um reflexo esse fenómeno era um reflexo do estado de pobreza em que se encontram e qual é a explicação a explicação é simples é que até a revolução industrial a fortuna dos países era determinada pela sua dotação de recursos naturais dotação de recursos naturais que tinha a ver com a produtividade dos solos agrícolas e essa produtividade dos solos agrícolas dava um excedente económico e era esse excedente económico que não podia ser investido porque não havia uma não tinha acontecido uma revolução industrial era aplicado ou em despesas de consumo ou por exemplo manutenção de grandes cortes nos palácios ou na construção de palácios ou na construção de monumentos ou no financiamento de obras artísticas e por isso e voltando a um exemplo de partida durante até a revolução industrial temos países riquíssimos em arte que são os países que tinham maior abundância resultante da dotação de recursos naturais é o caso da Itália da França da Espanha e países onde dificilmente encontram uma obra de arte monumento para que terão digna dimensão veja-se o caso da Dinamarca e isso acontecia porque o excedente económico isto é aquilo que superava as suas necessidades de sobrevivência era muito escasso e sendo escasso não dava nem para ter uma uma horda de serviçais nem para ter um grupo de pedereiros trolhas pintores etc o que acontece com a revolução industrial é que isso se altera completamente e altera-se completamente porque a fortuna do país deixou de estar dependente da sua dotação de recursos naturais até aí o país era o que era em função da agricultura que tinha e eventualmente do comércio que fazia isto é muito importante no caso dos países marítimos como Portugal porque através do comércio se completava a riqueza do país depois da revolução industrial o que é que acontece acontece que a economia e a riqueza e a fortuna do país passou a ser dependente apenas de um elemento que é o conhecimento é a capacidade para integrar o conhecimento no processo produtivo e esta capacidade para integrar o conhecimento no processo produtivo liberta os países da sua dotação de recursos naturais e portanto torna-os capazes de atingir níveis de rendimento per capita que de outro modo não atingiriam é isso que explica a trajetória da Dinamarca é isso que explica a trajetória da Suécia é isso também que obviamente explica a trajetória perdão a trajetória do Reino Unido para tornar as coisas muito claras portanto nós não estamos desnivelados porque sempre estivemos desnivelados nós estamos desnivelados porque nos colocamos numa situação de perda em comparação com os países que tiveram muito maior capacidade de absorver o conhecimento o que significa que a questão que se coloca é a de perceber porque é que o ecossistema produtivo não foi capaz de absorver o conhecimento tanto mais que há uma relação direta por exemplo entre educação mas a educação é apenas uma das variáveis como vamos ver do do ecossistema de de produção e difusão de conhecimento há uma relação linear quase linear entre níveis de educação e níveis de rendimento porque é que não fomos capazes de fazer isso ou dito de outro modo como é que foi feito o nosso processo de industrialização o nosso processo de industrialização foi feito na base do capital social disponível o conhecimento que existia que estava distribuído e que tinha sido apropriado pela população seja de forma formal seja de forma tácita seja através dos equipamentos o equipamento em si mesmo é conhecimento materializado depende depende fundamentalmente da capacidade para mobilizar esse conhecimento e a capacidade de comando e governança no fundo empreendedorismo e aí pode-se dizer bom o problema português foi um problema de falha de empreendedorismo não é mentira se quiserem perceber o que é o empreendedorismo do período das descobertas ouçam por exemplo um podcast muito interessante que passou na antena 2 são 5 episódios em que o professor José Manuel Garcia explica a viagem de Fernando Magalhães e aí percebem quão corajosos e quão e quão empreendedores eram todos aqueles que tomavam a iniciativa de embarcar naquelas autênticas aventuras portanto não foi por falta de empreendedorismo aliás quem pensa que é por falta de empreendedorismo perde de vista que há uma questão essencial que é a pulsão de sobrevivência que é que organiza toda a sociedade quer do ponto de vista da extração dos recursos da sua valorização quer do ponto de vista da sua distribuição depois há outro fator que condiciona que é o da organização a capacidade das unidades produtivas terem para absorver conhecimento e para se tirarem partido disso o que é que acontece no caso português o que acontece no caso português é interessante o empreendedorismo português foi muito mais forte do que aquilo que se imagina porque tirou muito partido do capital social disponível do conhecimento distribuído e que era conhecimento fundamentalmente tácito eu encontro no setor têxtil ou no setor dos moldes ou no setor de calçado ou na metáfora mecânica self-made men e self-made men que é que são fundamentalmente o fruto de uma experiência do conhecimento tácito e de uma oportunidade que significa que empreendedorismo existe então o que é que faltou fundamentalmente na sociedade portuguesa faltou um comando ou uma lógica de absorção do conhecimento formal a partir do ecossistema do ecossistema de produção e difusão de conhecimento e é isso mesmo que eu gostaria de começar por salientar é que o ecossistema de produção e difusão de conhecimento é fundamental para o desenvolvimento económico do país e pensar o ecossistema produtivo sem pensar na sua articulação com o ecossistema de produção e difusão de conhecimento é no fundo condenar o sistema produtivo a viver sob ou digamos curando o estoque de conhecimento e o incremento do conhecimento tácito que vai realizando à medida que o tempo passa o que significa basicamente que se quisermos compreender a história do nosso país temos que nos perguntar o que é que aconteceu no sistema educativo durante o século XIX e século XX qual foi a taxa de escolarização qual foi a extensão isto é qual é a percentagem da população que teve acesso ao sistema educativo qual foi o número dado de escolaridades e qual foi a finalidade porque não basta educar é preciso que haja uma atuação para corresponder às necessidades do ecossistema produtivo é preciso que haja uma atuação entre o conhecimento transmitido e o conhecimento procurado ou o conhecimento aplicável depois temos que nos perguntar o que é que se passou em termos de investigação desenvolvimento e inovação e aí temos que nos perguntar qual é a dimensão qual é a agenda eu atribuo uma grande importância à agenda e mais uma vez qual é a finalidade nós educamos para quê nós investigamos para quê e finalmente qual é a natureza do sistema de formação profissional que assiste à transferência à assimilação do conhecimento pelo sistema produtivo e nós vamos verificar que quer num caso quer no outro há uma dependência de dois fatores que são estranhos para o ecossistema a infraestrutura física as escolas os laboratórios as estradas as telecomunicações e a infraestrutura institucional por exemplo a infraestrutura relacionada com a aplicação com a aplicação do direito e a eficiência dessa estrutura e depois a infraestrutura normativa basicamente o quadro normativo dentro do qual se mexem os agentes que estão tanto no ecossistema de produção e difusão de conhecimento como no ecossistema produtivo o que significa que basicamente nós temos que nos interrogar qual é o papel que teve qual foi o papel que teve o ecossistema sociopolítico na sociedade portuguesa durante este período e o ecossistema o ecossistema sociopolítico é quem vai determinar tanto as infraestruturas físicas como a infraestrutura institucional ou o quadro institucional como o quadro normativo a maior parte das queixas que nós ouvimos ao longo do tempo têm basicamente a ver ou com insuficiências institucionais ou com desajustamentos normativos ou ainda com falhas de infraestrutura físico é claro que a infraestrutura que determina a transmissão do conhecimento que está no ecossistema de produção e difusão de conhecimento é vital para a auto-regeneração do sistema produtivo e a questão que nos podemos colocar é como é que foi possível que o nosso sistema produtivo tenha feito o percurso que fez apesar da desarticulação entre o ecossistema de educação ou melhor de produção e difusão de conhecimento e o sistema produtivo ele fez porque fez porque o tecido empresarial tem duas particularidades que eu acentuo aqui na apresentação que é o poder de adaptação e simultaneamente teve algum poder de mercado resultante do nosso próximo atraso tecnológico porque nós trabalhávamos com competitividade tínhamos uma competitividade de custo que fazia com que necessariamente nos transformássemos sem fornecedores incontornáveis quer na fase da EFTA quer na fase do início até 1992 da Comunidade Económica Europeia depois do Uruguai Rão as coisas alternam-se o que significa que basicamente o que acontece e o engenheiro Guimanez disse muito bem é que nós formamos engenheiros nas fábricas muito mais do que engenheiros nas universidades não porque não tínhamos formado mas porque basicamente o decido empresarial foi obrigado a responder ao problema adquirindo conhecimentos quantos em quantas empresas da área por exemplo de construção e obras públicas têm contramestres que são autênticos engenheiros muito embora não tenham o conhecimento formal que os permita qualificar para isso nem tenham necessariamente o entendimento do porquê dos resultados que alcançam mas sabem o encadeamento entre a ação e reação a ação e resultado este é um ponto que nós temos que vincar para valorizar a capacidade empresarial de que dispomos que é uma capacidade empresarial que tirou partido muito partido do capital social disponível nomeadamente conhecimentos disponíveis que o valorizou e que soube depois responder e essa é a dimensão de adaptabilidade adaptar-se às oportunidades da forma que supera tudo o que se pensava portanto voltando aqui ao 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 à determinação que o ecossistema sociopolítico faz quer que sobre o sistema de produção e difusão de conhecimento quer sobre o sistema produtivo o que é que está aqui em causa o que está em causa é que numa sociedade há três campos de forças que estão em permanente tensão é o campo de forças relativo ao modelo económico onde se confrontam forças que pretendem preservar vantagens adquiridas e forças que pretendem romper com as vantagens adquiridas não se pense que isto é apenas uma questão das sociedades de transição para a revolução industrial a revolução industrial foi um campo de batalha enorme entre forças conservacionistas isto é que se opunham a digamos aos efeitos da introdução de conhecimento e ao aparecimento de nós atores económicos e esses mesmos atores económicos se nós quisermos por exemplo para os economistas se quisermos localizar uma primeira grande confrontação nós temos a lei dos seriais no Reino Unido sobre a qual tomou posição por exemplo David Ricardo e a lei dos seriais não era senão a forma de condicionar a revolução industrial que estava em curso no Reino Unido se nós olharmos para outros países temos exatamente a mesma situação nomeadamente o nosso caso durante o Estado Novo porquê? porque há uma lógica extrativa que se sobrepõe a uma lógica de que se sobrepõe à entrada de novos atores e portanto à inclusão de novos de novos agentes económicos esta é uma luta permanente que se estabelece e não se pense que é uma luta ganha é uma luta que está na ordem do dia permanentemente o que estamos a confrontarmos por exemplo nos Estados Unidos o grande confronto Trump democratas é o confronto entre o componente eu diria conservacionista extrativa que pretende manter o mercado ou contrariando as importações e a vertente modernizadora que é a vertente que pretende fazer migrar os Estados Unidos para um novo padrão de especialização aliás é por isso que o Martim Ulf na sepanha que foi esta semana se não foi esta semana passada escreveu um artigo muito interessante a propósito das tarifas sobre os automóveis chineses dizendo good politics bad policy o que ele estava a dizer é que basicamente em cada momento há uma confrontação entre transformação e conservação e a conservação está do lado dos que querem manter extrair vantagens não se pense no entanto que este fenómeno é um fenómeno só dos ultrapassados também é um fenómeno dos que estão na linha da frente e o fenómeno dos que estão na linha da frente anda em torno por exemplo dos obstáculos que criam a entrada de novos concorrentes em setores de ponta sejam o Elon Musk o Elon Musk sejam todos os outros todos eles querem conservar a vantagem competitiva que resultou terem sido os primeiros a dar noção o que significa que é perfeitamente humano que haja permanentemente um grupo que tenta forçar a porta e um outro grupo que tenta resistir a entrada da porta o que é que está aqui em causa não está em causa apenas o lado económico está em causa um lado eu diria político ou social porque o que está em causa é a organização da sociedade e o papel desses agentes nessa sociedade depois temos o modelo social onde há outra linha de tensão permanente entre os que têm os grupos que têm privilégios e os grupos que querem aceder ou ter lugar na mesa da sociedade esta é uma luta permanente que se trava através do fenómeno da inclusão social é evidente que a inclusão social está muito associada com o fenómeno da educação e por isso sempre que a questão do modelo social se coloca coloca-se sempre a questão da educação e do funcionamento do chamado elevador social através da educação e depois há o modelo político e no modelo político também se cruzam se cruzam ou não se confrontam permanentemente pulsões de eu diria monopolização de poder e pulsões de eu diria de abertura desse poder essas pulsões têm expressões diferentes conforme as épocas por exemplo no período mais recuados aparecem pulsões autocráticas nos períodos mais recentes aparecem um confronto permanente entre pulsões democráticas e pulsões oligárquicas as pulsões oligárquicas normalmente aparecem de mascaradas da democracia representativa com delegação num grupo pequeno de eleitos este este jogo político este jogo social e este jogo de poder económico é óbvio que tem a ver com uma questão muito simples é aceitamos mais que mais tenham os mesmos direitos económicos sociais e políticos ou restringimos o acesso a esses direitos económicos sociais e políticos ou seja conservamos o poder ou abrimos o poder seja o poder económico o poder social ou o poder político o que significa basicamente que em qualquer sociedade há três gradientes que utilizando uma palavra da economia que é contestabilidade isto é a possibilidade de entrar há três gradientes que estão sempre presentes o gradiente da inclusão económica sempre que há limitação à entrada de novos concorrentes o gradiente à contestabilidade social sempre que há limites à entrada de novos grupos por exemplo damos um exemplo muito simples de falta de contestabilidade social é o que resulta por exemplo daquilo que se chama estreses na economia ou seja o mercado de trabalho está dividido entre dois grupos o que está representado pelos sindicatos e os outros e o interesse dos sindicatos é o interesse dos que estão representados não é o interesse dos que estão fora do grupo uma sociedade com grande contestabilidade social tem que ser capaz de dar oportunidade aos que não têm representação de intervir na vida social a mesma coisa acontece no plano político ora este fenómeno de contestabilidade económica contestabilidade social e contestabilidade política é um fenómeno que se que se a todo momento se move e que se cristaliza em digamos em proporções diferentes ao longo do tempo e essas proporções diferentes levam a que se pudesse imaginar três tipos de situação limite uma situação limite em que há máxima inclusão económica e social e não há inclusão política seria o caso do digamos do ditador do ditador benevolente de Platão o caso em que há máxima contestabilidade em todas as dimensões e o caso em que há máxima inclusão económica e política mas não há inclusão social o que significa que neste caso é uma um um grupo de pessoas que estavam completamente excluídas da intervenção na sociedade muito embora estivessem envolvidas na intervenção política bom os dois extremos são dificilmente viáveis muito embora haja-se alguma interrogação que se coloca a propósito da China porque a propósito da China é o caso em que houve um aumento da contestabilidade económica que explica o processo de desenvolvimento e houve um aumento da contestabilidade social que se interessa o poder político está muito concentrado muito concentrado no Partido Comunista a questão que se coloca é a sustentabilidade do modelo mas isso não é a discussão agora a questão que se coloca agora é saber saber que interdependência entre estes três temos aqui um só um momento que eu já ouviu Luís veja se consegue tirar a provocação ou Luís alguém por favor portanto a questão que interessa saber é que interdependência há entre os três gradientes de contestabilidade será que eles são completamente ortogonais ou será que na prática a contestabilidade política é o reflexo da contestabilidade económica e social e a segunda questão que é saber que reflexo é que isto tem em termos de desenvolvimento económico ora o que se verifica é que de facto é os dois os dois gradientes dominantes é o da contestabilidade económica isto é a possibilidade de entrar no mercado a possibilidade de se afirmar no mercado e o da contestabilidade social isto é a possibilidade de se assumir como agente social e quando os graus de contestabilidade são baixos o que é que se verifica verifica-se regimes de monopolização de poder seja autocracia oligarquia ou democracia mas isto corresponde a uma progressão em termos de desenvolvimento económico como está demonstrado nos trabalhos do Acemoglu e do Robinson é o que eles chamam o corredor estreito ora o que importa notar é que esta lógica é uma lógica ascendente de prosperidade de participação económica e de participação social pode ser revertida e tende a ser revertida e estamos a assistir isso na Europa em momentos de digamos de bloqueio económico qual é a situação em que nós estamos a viver na Europa e também nos Estados Unidos é que a situação a ameaça sobre o Estado social vai comprometer cada vez mais a abertura económica e a abertura económica ao ser comprometida e retroage sobre a abertura social ou seja o risco de se existir um retrocesso não é não é de excluir como aliás na história portuguesa nós tivemos avanços e retrocessos em função da falta de consolidação do processo de desenvolvimento económico e da transposição desse processo de desenvolvimento económico para o nível social dito de outro modo a produção e a incorporação do conhecimento arrasta as duas contestabilidades e arrastando as duas contestabilidades para valores próximos de 100% arrasta também o desenvolvimento económico na medida em que o desenvolvimento económico varia na proporção da acumulação do conhecimento e da absorção do conhecimento pode parecer estranho que eu esteja a desenvolver isto mas eu estou a desenvolver isto porque o ecossistema sociopolítico e a interação Dr. Casco Costa eu pedi mais oito minutos para terminarmos as sete pode ser? Obrigado e a interação entre aquelas forças é o que vai explicar o maior ou menor nível de desenvolvimento dos países e portanto são esses três gradientes que vão determinar os equilíbrios que se formam no interior da sociedade nós tivemos menor taxa de escolaridade do que a média dos países europeus no século XIX porque a nossa sociedade é muito mais extrativa do que a sociedade no século XIX sociedade europeia nós tivemos maior eu diria ou melhor maior confrontação entre o lado extrativo e o lado inclusivo ou seja o setor produtor de bens transacionáveis porque o poder económico esteve sempre concentrado do lado extrativo e esta questão é uma questão que importa ter presente porque quando se fala disto estamos a falar de vantagens que resultam da detenção do poder e de vantagens que resultam da ocupação de um dado lugar no modelo económico de um dado país eu deixo o texto para para a leitura de quem entender que é necessário mas gostaria de dizer o seguinte é que em função desta leitura nós temos o olhar para o problema português da baixa produtividade da dimensão das empresas do modelo de governance do nível de escolaridade em função desse conjunto de forças e se o quisermos transformar temos que assumir que estamos a mexer nos três gradientes no gradiente económico no gradiente de contestabilidade económica no gradiente de contestabilidade social e no gradiente de contestabilidade política e eu limitar-me a dizer o seguinte se nós quisermos perceber de que forma é que a lógica de a lógica de extração subordina o modelo económico português basta olhar para a orientação do capital doméstico entre setores abrigados e setores expostos onde é que os setores grande capital procurou estar nos setores que tinham ou a possibilidade de cativar o mercado doméstico ou que tinham concessões ou que de algum modo podiam beneficiar da proteção do poder político poder político que obviamente controlam pela lógica de cruzamento entre a contestabilidade social e a contestabilidade económica o o que significa que tudo o que favoreça o aumento da concorrência a diminuição de privilégios de soberania não é privilégios a diminuição de privilégios concedidos pelo soberano tende a colocar a economia ou tende a colocar os agentes económicos em pé de igualdade e favorece o desenvolvimento estamos a falar das leis da concorrência estamos a falar dos das formas de fixação de preços nos setores que correspondem a monopólios naturais sujeitos a negociação com o Estado estamos a falar de uma série de setores por exemplo nunca se perguntaram porque é que o grande capital português está na distribuição na grande distribuição doméstica está na saúde está nas utilities e nunca o vimos tirando a exceção as raras exceções de alguns empresários do Norte nunca os vimos à procura de entrar nos transacionáveis sujeitos à concorrência do mercado internacional basicamente numa lógica de minimização de risco e maximização de ganho depois temos um outro domínio que é o da inclusão social nós temos que necessariamente assegurar duas coisas o acesso generalizado da população a uma educação de qualidade é orientada para a potenciação do talento e para a adequação dessa formação àquilo que é que são as necessidades do tecido social e produtivo e temos que por outro lado digamos desmontar uma lógica que se criou na sociedade portuguesa que é a das empresas serem funcionarem como mecanismos supletivos de segurança social quando se limita a capacidade de reestruturação de uma empresa o que se está a fazer é obrigar a empresa a manter o emprego quando esse emprego devia ser devia ter sido reestruturado por contrapartida de uma garantia de rendimento por parte do Estado ou seja nós não tivemos a coragem de avançar para o modelo de flexi-segurança flexibilidade de emprego segurança de rendimento a vantagem do modelo de flexi-segurança significa basicamente que o tecido económico não fica prisioneiro de um equilíbrio social e não fica o tecido económico a fazer as funções que competem à coletividade no setor que é garantir o rendimento das pessoas que caem em situação de infortúnio em matéria de emprego e eu aqui cito um estudo de 2011 publicado no National Bureau Bikinâmica Research em que se diz claramente e mostra claramente que o atual sistema tem como consequência limitar o crescimento da dimensão das empresas e demorar a capacidade das empresas a ajustarem-se às ameaças externas às ameaças de concorrência por último é necessário um aumento de um reforço da sociedade civil dentro deste modelo temos esta é a dimensão política ou social é evidente que temos questões para resolver a primeira é a pequena dimensão das empresas e nós temos que perceber que sem empresas com dimensão adequada não há segregação funcional sem segregação funcional não há capacidade nem de inovação nem de aumento de produtividade ninguém vai ter um diretor de inovação numa empresa de 50 trabalhadores ninguém vai ter um diretor de marketing numa empresa pequena porque a empresa tem que ter dimensão e temos que nos interrogar o que é que leva as empresas a ficarem com pequena dimensão pequena dimensão significa penalizar a absorção do conhecimento depois temos que nos interrogar o que é que as empresas portuguesas nas empresas portuguesas o ciclo normal que é empreendedor empresário gestor investidor com segregação sucessiva de funções tende a ser interrompido ficando as três funções concentradas sempre e como as três funções não são geneticamente transmissíveis tendem a levar a um problema de continuidade da empresa na terceira geração depois temos que nos perguntar que é uma questão também importante porque é que as empresas portuguesas são relutantes a abrir o seu capital e porque é que também há relutância dos agentes externos a entrar numa empresa cujo controle se encontra nas mãos de uma família e eu não tenho nada contra o controle familiar porque o problema não está no controle o problema está na falta de transparência externa e interna das empresas portuguesas e depois também temos que nos interrogar porque é que as empresas são conduzidas em declínio ao desaparecimento em vez de serem reestruturadas através de um processo de transmissão da sua propriedade no que diz respeito ao sistema educativo nós temos necessariamente que nos interrogar sobre a adequação dos perfis da educação em função das necessidades presentes e perspetivas do sistema produtivo temos que nos interrogar se há diálogo instâncias de diálogo entre o sistema o ecossistema produtivo e o ecossistema e o subsistema educativo dentro do ecossistema de produção e difusão de conhecimento temos que nos interrogar como é que se concilia a qualidade de aprendizagem com a minimização da exclusão temos que nos interrogar se queremos ter um ensino dual plenamente assumido com pontos de transição entre as duas vias em função das aspirações do educando e sem prejuízo da aprendizagem ou se queremos ficar com um ensino dual eu diria insuficientemente insuficientemente desenvolvido por falta de uma clara afirmação da via técnica em paralelo com a via a via clássica de ensino temos por outro lado fazer uma outra coisa que é importante que é conciliar a universalidade da política de educação e da qualidade e dos padrões de qualidade com a delegação de competências e com criando por efeito níveis de responsabilização e temos que definir critérios de eficiência no quadro do sistema de formação profissional os problemas são praticamente os mesmos os meus amigos se quiserem ler estão aí as minhas as minhas ideias e no que diz respeito ao sistema de investigação e desenvolvimento temos um problema que é qual é a finalidade e eu chamo a atenção e não vou agora passar os tópicos em revista mas chamo a atenção até que a pessoa já tem a apresentação exatamente chama a atenção para uma questão que merecia ser ser debatida será que não houve uma uma desconexão entre o nosso ecossistema de produção e difusão de conhecimento e o sistema produtivo será que o sistema de produção e difusão de conhecimento que se atrasou relativamente ao ecossistema produtivo nos últimos anos avançou e muito mas com uma agenda própria digamos desconectada da agenda do sistema produtivo qual é a finalidade que comanda o ecossistema de produção e difusão de conhecimento e em particular o ecossistema de formação profissional e de investigação e desenvolvimento tecnológico são as questões que importa debater e isto leva-me para o fim ao relatório Portner porque é nesse contexto que me pediram para falar eu acho que a primeira coisa que importa salientar o primeiro facto que importa salientar é que o relatório Portner é uma rotura com as lógicas mecânicas de planeamento económico porquê? porque parte exatamente dos mesmos supostos que eu estava a partir isto é temos que conhecer a realidade porque é a partir da realidade que se progride não é a partir de uma ficção que mecanicamente vamos instalar na economia ou na sociedade portuguesa e o conceito de cluster é a âncora do relatório e bem porque o conceito de cluster vem no fundo dizer aquilo que é a experiência do sistema português português é que é o capital social disponível numa dada coletividade que determina a capacidade dessa comunidade tomar conta do seu destino é o caso da indústria de moldes mas poderia ser a indústria de calçado como poderia ser a indústria metal-mecânica que nunca falamos ou o caso da indústria textil o que é importante perceber é que e é isso que o relatório português põe em evidência é que o conhecimento tem uma característica interessante o conhecimento que eu tenho se eu partilho com alguém não significa uma perda para mim só uma perda no sentido que o outro também tem mas eu continuo a tê-lo se eu tiver um carro e entregar o carro a alguém perdi o carro o conhecimento não o perco por isso na teoria económica se diz que é um bem não rival pode ser partilhado e isto criou a ilusão de que poderia ser que era possível fazer saltos tecnológicos não é possível fazer saltos tecnológicos porque o conhecimento está disponível mas não é necessariamente assimilável porque ele só é assimilável na medida em que exista uma terra um terreno onde possa frutificar e o terreno onde possa frutificar é o capital social ou a comunidade de conhecimento onde se entranha o que significa que e eu vou já acabar o que significa que a grande vantagem do relatório Porter foi ter reorientado a rediscussão para a realidade económica e partir da realidade económica para o nova uma nova realidade por via por via de um movimento de translação ou seja ele olha para a realidade como se fosse uma mancha de óleo e vê a mancha de óleo correr em cima da superfície e percebe que reorientar a mancha de óleo significa obter os resultados pretendidos onde é que e portanto isso significava basicamente que uma estratégia de transformação executiva dependia do que éramos e não daquilo que ambicionávamos e afastava a ideia de saltos tecnológicos onde é que ele falhou e isto explica a surpresa do Porter quando regressa ao Portugal em 2002 e constata que a implementação das políticas públicas tinha sido lenta e parcial e que tinha perdido oito anos pelo país tinha perdido oito anos sem ter dado continuidade às recomendações ele isto aconteceu porque ele subestimou ou ignorou o papel travão que as forças de natureza extrativa tinham tido no passado e continuaram a ter na configuração da economia e portanto ele considerou que bastava a evidência da qualidade das políticas recomendadas para que elas fossem implementadas não basta ter a qualidade das políticas do ponto de vista do economista ou do ponto de vista do engenheiro ou do ponto de vista do empresário é preciso que a correlação de forças e eu volto atrás ao esquema que apresentei para perceberem porque é que eu acentuo este ponto que esta correlação de forças que se estabelece ali entre as forças que favorecem a contestabilidade económica a contestabilidade social e a contestabilidade política estejam do lado da transformação se a relação de forças for desfavorável a probabilidade das recomendações serem implementadas é muito menor e isto explica porque é que o país é um país dualista é um país dualista porque tem basicamente uma dimensão extrativa dominante uma dimensão eu diria inclusiva que sobrevive por força da necessidade de fazer face ao desafio do equilíbrio da balança de pagamentos e sobrevive porque basicamente também a sociedade burguesa está dividida entre uma sociedade civil e uma sociedade pública a sociedade civil é a que não depende do soberano para sobreviver a sociedade pública é aquela que depende das decisões de soberano direta ou indiretamente e portanto faz todos os possíveis para que os equilíbrios de poder nunca evoluou num sentido favorável à maior inclusão dito de outro modo o relatório Porter é um bom relatório salvo que não percebeu que as recomendações tinham que ter atores e que os atores que teriam que patrocinar e implementar as recomendações estavam em desvantagem no jogo político ou social muito graças eu queria dizer sim senhor foi uma verdadeira lição que nos pôs todos portanto nós são sete e doze eu penso que nós podemos ficar aqui até às oito menos um quarto doutor os máximos pode poder por mim podem estar o que eu quiser pronto eu não tenho ainda questões não eu era capaz o doutor Cáspito quer fazer uma questão mas antes dele eu era capaz de tentarmos criar aqui uma certa homogeneidade do ponto de vista das pessoas que podem colocar questões eu não sei se o Daniel Traça que foi um dos nossos primeiros oradores nesse ciclo gostava de fazer um comentário da questão mas agradecer a minha vida e muito obrigado Daniel por estar aqui conosco sei que tem andado muito por fora aproveito então um comentário eu queria agradecer obviamente ao Carlos Costa a lição porque de facto é uma lição muito importante o desafio qual é eu percebo a abordagem quase histórica dos desafios da sociedade portuguesa isto vem de muito trás eu tenho todo acordo com toda a leitura o desafio o desafio que se põe é que estas leituras implicam mudanças muito lentas quer dizer como é que se quebra e que livros que são históricos na sociedade turquesa difícil de quebrar e isto é uma realidade para muitos outros países só que eu já vi muitos países a fazerem alterações muito rápidas ao seu contexto eu estou a ver o que se passa na Irlanda portanto a Irlanda de onde vem e onde se chegou e a velocidade da transformação portanto é possível mesmo num contexto sociopolítico difícil de pouca mudança falta de ambição no fundo a falta de ambição que esconde a questão das indústrias tratativas portanto não quero voltar a fazer a análise que já está há tempo a questão é como é que conseguimos replicar o sucesso de países que têm feito transformações muito, muito rápidas e passa-se isto na Ásia passa-se isto na Irlanda passou-se isto em algum outro país na Europa portanto estamos a ficar para trás portanto o nosso problema não é só onde estamos é que estamos a ficar para trás deixá-lo aqui para trás muito bem Carlos Bito penso também que ia colocar uma pequena questão é que a sua habilidade por favor sim, muito obrigado estamos aqui a rodar agora não é Lisboa porque o D.N.T.A.S. agora já está em Espanha mas agora passaremos para o ponto e depois passaremos para outros títulos para criar aqui uma certa lógica de disciplina muito obrigado cumprimentos todos os presentes e é sempre um privilégio ouvir o D.C.A.S. Costa com a clareza que nos expõe tudo parece tudo tão fácil não só de compreender mas principalmente de fazer o que aliás não é necessariamente verdade a pergunta que eu lhe coloco doutor tem a ver com um ponto que tocou no início que se reporta à questão da produtividade e à questão dos salários e à questão dos salários eu acho que nenhum de nós que está a assistir e a participar neste debate gostaria de continuar a viver num país de salários baixos mas a verdade é que eu agora peço desculpa da força da expressão que vou utilizar parece que de alguma forma somos viciados em salários baixos estamos acomodados utilizando até um pouco aquilo que o Daniel referiu há aqui falta de ambição e parece que não é fácil quebrar este equilíbrio que estamos todos habituados a ganhar pouco aqueles que não estão habituados vão para fora e tirando isso há poucas exceções doutor a pergunta que eu lhe coloco é como é que é possível quebrar esse equilíbrio muito bem doutor só mais duas notas para complementar este primeiro ciclo eu pedi ao doutor Zé Roquete e depois ao professor Fernando Freire de Sousa que também participava nos ciclos anteriores para colocarem uma questão ou comentário doutor Zé Roquete e muito obrigado por estar connosco mais uma vez não sei se ouviu ouvi ouvi boa tarde a todos e especial felicitar o Jair por meio desta iniciativa e a intervenção do Carlos que foi muito rica e muito enfim com com potencial e um conjunto de desafios que são enfim diria eu divididos todos os dias para aqueles que estão envolvidos mais mais profundamente nos nos desafios que que o desenvolvimento económico e sobretudo hoje em dia nos colocam eu chamava a atenção para aqui para unicamente reforçar a questão que o Carlos referiu quanto à questão da economia de conhecimento é que cada vez mais e sobretudo a partir da altura em que a inteligência artificial se transforma em algo decorrente cada vez mais o problema da economia de conhecimento é absolutamente determinante eu chamo a atenção para uma publicação feita há relativamente pouco tempo pela Fundação Francisco Manuel de Santos quanto ao nível de formação e em termos de conhecimento da média dos empreendedores portugueses é dramaticamente baixa este é um ponto é um ponto que obviamente tem que assumir enfim determinantes porque se não não vale a pena estar a fazer e a identificar muito corretamente os problemas relacionados com a produtividade quando eu por exemplo não sei que nível de se houve muitos PRRs que foram justificados e explicados em razão da produtividade parece-me que não eu pelo menos não conheço não conheço números suficientes para para achar que o problema tivesse sido bem tratado e para terminar o Carlos fala de uma questão que me parece importante que é o problema dos empreendedores dos investidores e dos aforradores isto às vezes pode parecer uma enfim uma outra coisa mas a verdade é que muitas vezes os empreendedores também são investidores os aforradores quase sempre são diferentes só que num país como o nosso e eu gostava de ouvir o Carlos sobre isso porque o Carlos tem uma experiência em termos do setor bancário absolutamente enfim clara porque a relação entre os aforradores e os empreendedores e os investidores deveria ter sido feita e seria sempre feita em qualquer país com economias mais desenvolvidas pelos sistemas bancários coisa que em Portugal ao longo da história da história não aconteceu e pronto para encurtar razões são as observações e para terminarmos este primeiro ciclo de quatro questões o pedi ao Fernando que também foi um dos intervenientes na outra sessão se quiser que for um comentário ou uma questão faz favor não sei se ouviu o Fernando muito obrigado desculpa muito obrigado muito obrigado Jaime e muito obrigado ao Carlos Costa em particular pela brilhante intervenção que fez não vou fazer muito mais incómbios mas ele sabe que eu aprecio sempre muito os resultados da reflexão feita de conhecimento e feita de experiência que ele nos traz não vou portanto nesse sentido polemizar não temos sequer tempo para isso mas talvez introduzir um pouco uma questão que pode permitir que o Carlos Costa nos acrescente qualquer coisa dentro do seu modelo digamos de explicação e essa é de algum modo aquela em que ele várias vezes aqui nos falou do capital social que potenciou o empreendedorismo por dia do conhecimento tácito em muitos setores de atividade económica grande portugueses grande parte deles e ele referiu isso também explicitamente na região do norte e centro do país e a questão que eu lhe gostava de colocar é em que medida é que se trata aqui de perceber a situação da economia portuguesa e dos seus desníveis de desenvolvimento de um ponto de vista de uma explicação que é de algum modo unívoca ou em que medida é que ela é bionívoca ou mais do que isso ou seja em que medida é que este modelo lido no Minho ou lido em Lisboa tem necessariamente fatores e elementos de alavancagem que são muito diversos e portanto isso significaria a necessidade se for se for verdade a necessidade que abstraindo daquilo que são as consignas as indicações óbvias e significativas do sistema educativo de formação profissional o sistema de investigação e desenvolvimento etc enquanto tal em que medida é que a componente inicial do primeiro modelo da primeira parte do modelo capital social organização comando e governança está de alguma maneira dificultado por por haver uma espécie de segunda sobredeterminação que é a sobredeterminação da ausência de afirmação ou de potencial de afirmação por parte de dimensões do modelo económico social e político de determinadas zonas do país bem mas em Costa quer então comentar estas quatro notas quero quero e agradeço as questões que são muitíssimo interessantes muito bem a primeira questão que o professor traça tem a ver com os tempos de mudança nós temos que perceber que há fatores que são condicionantes e que no futuro vão se transformar podem se transformar em fatores determinantes um fator é determinante quando conseguimos agir sobre ele de forma a produzir um resultado um fator é condicionante quando não podemos agir sobre ele e temos que ter em conta a sua presença ora é verdade que por exemplo o fator determinante no curto prazo que é a educação ou melhor o fator condicionante no curto prazo que é a educação pode se transformar num fator determinante a médio prazo se tivermos a agir de forma consistente e com uma finalidade clara de influenciar as condições produtivas e o ecossistema produtivo o que significa que basicamente o que está aqui em causa é saber se o quadro de incentivos como é próprio falar do economista é consistente no sentido de convergir todo para a produção de um resultado e que os diferentes movimentos que se fazem a diferentes velocidades como se fossem placas tectónicas há placas que praticamente não se movem mas estão a mover e ninguém vê mas que é onde produziram resultado a prazo se essas placas estão a evoluir no sentido adequado ou se pelo contrário estão a oferecer resistência à mudança e a forma de oferecer resistência à mudança é por exemplo serem desprezadas se as desprezarmos e pensarmos que não tem influência naquilo que queremos atingir estamos a dar vantagem a quem quer travar o movimento na sociedade e na economia há os que querem travar o movimento e os que querem acelerar o movimento nós temos a ideia de que todos os portugueses querem desenvolvimento e o mesmo desenvolvimento não todos os portugueses querem o seu desenvolvimento mas o seu desenvolvimento não coincide entre eles porque o desenvolvimento que uns querem é manter o poder de mercado ou as vantagens que têm neste momento outros querem quebrar essa relação para ter lugar para ter lugar à mesa da distribuição do rendimento a mesa de distribuição do rendimento está posta tem lugares que é sempre menor do que o total da população aspirante e é necessário assegurar o acesso à mesa os que estão a querer aceder à mesa não são senão os que estão a forçar a contestabilidade do sistema seja ele social seja ele económico e político porque sobre determina os que estão a resistir são os que estão sentados e não querem de forma nenhuma nem que ao mês aumenta nem que haja mais comensais o que significa que temos que ter presente que há um movimento permanente há vários movimentos em permanência uns que se vêem outros que não se vêem mas temos que agir sobre todos eles de forma consistente e que o resultado produz-se isto permite-me passar à Irlanda a Irlanda é um caso curiosíssimo porque é um caso muito bem sucedido eu lembro eu estive nas discussões do primeiro e segundo pacote LOR e uma das grandes discussões era a propósito da vontade da Irlanda de afetar a totalidade dos fundos estuduais à área da formação profissional e havia uma grande suspeita de que aquilo era uma forma encoberta de fazer política de subsidiação de desemprego lembro-me das discussões e dizia-se os irlandeses o que querem é subsidiar o desemprego com fundos comunitários hoje olhando para o que se passou percebe-se que o que eles queriam era consistente com o objetivo de desenvolvimento o que eles fizeram foi gerar uma grande modificação na sociedade através da qualificação que depois lhes trouxe o investimento direto estrangeiro porque eles no fundo criaram um recurso que era interessante do ponto de vista do investimento direto estrangeiro não tinham capacidade empresarial endógena mas souberam tirar partido do recurso que resultava da força da força de trabalho disponível da sua qualificação para atrair esse investimento direto estrangeiro portanto eu diria que basicamente o que temos que saber é quais são as peças que queremos mover em que medida essas peças estão-se a mover de forma consistente e quais são as forças que se opõem ao movimento das peças e à produção do resultado no caso irlandês foi claro que havia um desígnio uma ideia a ideia era partir da população ativa que eles tinham que era jovem e podia ser educada para lançar um processo de desenvolvimento e isto para mim de me passar depois à questão do Carlos Brito sobre a questão dos salários a nossa questão dos salários vai-se resolver no dia em que houver uma massa crítica suficiente do lado dos que rompem o status quo pagando melhores salários porque esses vão obrigar todos os outros setores a ajustarem-se quando as pessoas me dizem por exemplo que o setor de turismo paga mal eu digo o setor de turismo paga mal enquanto não houver alternativa no dia em que houver alternativa o cozinheiro em Portugal vai ganhar o mesmo que ganha o cozinheiro em Paris ou o cozinheiro na Itália ganha bem e ganha bem porque se não lhe pagarem ele não vai para o cozinheiro o ajudante de cozinhar a mesma coisa o que significa que o que vai puxar pelo setor de serviços é a capacidade do setor dos bens transacionáveis oferecer oportunidades de emprego assentes em portividade de valor portividade de valor que permita pagar os salários esta é a chave do problema e nesse dia o que é que vamos ter vamos ter um setor de serviços que vai pagar salários mais altos senão desaparece e porque vai pagar salários mais altos o Carlos Brito o Carlos Brito tem que tratar por Carlos senão tem que tratar por professor e assim não me sinto bem é uma hora obrigado eu tenho que tratar por doutor e eu trato por Carlos portanto o Carlos Brito fez a questão bem é esta basicamente no dia e o Carlos Brito é um especialista de marketing do setor de mercados no dia em que o nosso setor hoteleiro e o nosso setor turista estiver a pegar salários nivelados por salários franceses eles vão reinventar a indústria turística em Portugal e a indústria turística em Portugal deixa de ser uma indústria de praia em concorrência com os cabaíbas passar para ser uma indústria de experiência com o valor acrescentado que justifica os salários que são pagos e vai haver um setor que vai arrastar tudo tal como na Irlanda o setor de serviços foi arrastado pelo investimento pelo setor associado a investimento direto e direto o que nós precisamos é de encontrar espoleta e depois de explotar a granada e de explotar a granada sabendo que é um conjunto que vai ser afetado e que está interessado em bloquear essa hipótese de explotar a granada enquanto houver trabalhadores imigrantes a virem e enquanto o modelo for este o modelo vai sobreviver mas este modelo é um modelo que vai deparar com resistência social porque nós temos que ter consciência de que há um equilíbrio que não se pode ultrapassar entre população imigrante sobretudo população imigrante de cultura digamos mais desviante e a população autóctone e esse não se vai exprimir na economia e até nem tanto na sociedade vai-se exprimir na área política e aí vamos ter o risco naquela naquele corredor do desenvolvimento que eu mostrei vamos ter o risco de uma reversão política para formas populistas e autocráticas como está a acontecer em França esse é o risco e portanto a forma de responder ao populismo a forma de responder à resistência é criando riqueza é gerando riqueza só que como nós só nos lembramos disto tarde o que é que acontece que é o que está a acontecer também nos Estados Unidos é que o comportamento o comportamento defensivo que consiste em conservar o que temos não ousar ir além vai sobrepor-se ao comportamento adequado que era o comportamento de ousar ir além correndo o risco naquilo que temos que é por isso mesmo que o Martin Wolf diz good politics porque em termos políticos paga bad policy porque a prazo é a condenação a um retrocesso económico e social depois a última questão que é do Dr. Riquete é claro que o aumento da prioridade só se vai fazer quando houver incorporação de conhecimento e não há incorporação de conhecimento se não houver agentes que o absorvam e portanto educação e simultaneamente se não houver dimensão para o processo de absorção se fazer o que significa que temos de desbloquear o problema da dimensão das empresas temos que aumentar os níveis de confiança e eu acho muito importante a apresentação que foi feita pela diretora do Financial Times temos que aumentar os níveis de confiança horizontal e vertical para assegurar que em termos de abertura de capital em termos de modelo de gestão das empresas podemos passar para uma gestão profissionalizada o empresário como eu costumo dizer tem toda a legitimidade para viver a sua função de investidor não tem que ficar condenado a ser gestor e tem toda a vantagem em profissionalizar a gestão para ir da escala porque senão as empresas continuam a ter a dimensão do homem que acumula as três funções empreendedora investidor gestor e a confusão das três figuras é que dá lugar ao empresário doutor eu confesso que o senhor levado a dizer que o PRR foi vítima de um equilíbrio de forças desfavorável na sociedade portuguesa que privilegiou o setor extrativo e portanto não é uma força não foi um instrumento de transformação porque os atores do processo não são atores de transformação são atores de conservação ou de conservação do poder político ou de conservação de posições económicas e portanto não é de facto foi uma oportunidade perdida depois a outra questão que é a questão dos afogadores empresários investidores em Portugal vive-se um problema que é o seguinte os afogadores só conhecem um canal para canalizar a sua poupança com o financiamento econômico que é o sistema bancário e as empresas não conhecem outra forma se não o crédito bancário o que significa que se criou aqui uma situação de poder de mercado da banca que não é a responsabilidade da banca é a responsabilidade dos afogadores e a responsabilidade das empresas e a responsabilidade de quem fornece o quadro institucional para a canalização da poupança que dá uma vantagem o poder de mercado grande a esta peça central que é a banca a banca vende segurança ao afogador e paga-lhe mal vende financia as empresas e contém o risco como é natural por falta de concorrência suficiente enquanto não tivermos um mercado de capitais e um quadro institucional que inspire confiança aos afogadores para dirigir a sua poupança para o mercado de capitais e um quadro e um quadro de exigência relativamente às empresas que as obrigue a assumir transparência e assumir práticas fair practices em termos de informação de stakeholders é muito difícil que se reduza o poder do sistema bancário e o poder do sistema bancário não existe por causa deles existe porque o sistema institucional lhe ofereceu de mão beijada ofereceu na Europa e aliás o Daniel Traça o professor Daniel Traça conhece isso muito bem comparando o sistema americano com o europeu porque na Europa os afogadores continuam a não ter confiança suficiente no mercado de capitais e portanto continuam a colocar em segundo plano tudo tem no mercado de capitais a seguir no freio o freio o freio tocou tocou o Fernando o freio tocou uma questão vital é que o capital existe em dois países existe uma sociedade pública e existe uma sociedade civil a sociedade civil é predominante ou quase exclusiva a norte a sociedade civil é digamos é subordinada a sua o que significa que uma de duas ou a sociedade civil do norte se assume enquanto detentora de interesses e detentora de um projeto é capaz de os converter quer de vista social quer político e aí temos um equilíbrio entre forças de dominante extrativa e forças de dominante inclusiva ou continuaremos a ter um setor um setor digamos subordinado por razões que têm pura e simplesmente a ver com o seu comodismo e a sua eu diria o seu afastamento da vida pública e esse fenómeno acentuou-se com a nossa integração europeia porque quando uma empresa do norte tem os seus escolhidos em Europa vende 90% para a Europa e a última coisa que quer vir é a Lisboa dar explicações o que é que vai acontecer o poder em Lisboa transforma-se numa espécie de poder offshore para quem vive no norte que tem importância na medida em que serve de mediador entre o poder europeu e o próprio norte mas infelizmente isso é prejudicial do ponto de vista do país eu estaria desejoso de ver a sociedade civil do norte a assumir-se como é-se do sul que é que existe uma sociedade civil do sul mas a sociedade civil do sul está muito mais escondida pela sociedade pública do sul e portanto assumir-se porque eles são os agentes da transformação o que significa que tu falavas de uma sobredeterminação há uma sobredeterminação da vida pública pelo facto de o poder político estar muito capturado pelo poder estratégico poder económico estratégico e pelo poder social estratégico nós não podemos esquecer que há poder social estratégico nomeadamente no domínio da por exemplo das associações das associações representativas de trabalhadores nos setores dominados pelo capital público nós estamos quase chegando às 8 menos 14 sei que o Elísio mandou que ia colocar uma questão ainda mas é uma questão rápida sim sim muito rápida gostaria gostaria previamente de felicitar o doutor Jaime Quezada e o doutor Carlos Costa o primeiro pelas iniciativas digamos das conferências e o doutor Carlos Costa pela brilhante exposição que fez que é sempre um prazer vê-lo e muito mais ouvi-lo ainda dado os seus longos e profundos conhecimentos sobre a matéria sobre a qual se pronuncia e gostaria agora de pôr só apenas uma questão à reflexão do doutor Carlos Costa gostaria de ouvir portanto nós temos um problema de competitividade e que resulta da falta de produtividade e a falta de produtividade resulta que conduz depois à não retenção de talento e à manutenção de estado social e nós para aumentarmos digamos a produtividade creio eu que necessitamos de investimento e como a poupança nacional é insuficiente nós necessitamos digamos de investimento direto estrangeiro e eu aqui colocava-lhe a seguinte questão qual é a importância da fiscalidade digamos na tração do investimento direto estrangeiro há um estudo da faculdade de economia que já tem algum tempo efetuado enfim sobre a realidade portuguesa e como enfim multidisciplinar com econometristas e várias pessoas no qual também ainda indiretamente colaborei onde para nossa surpresa o fator fiscalidade era o fator determinante muito mais do que o custo da mão de obra o que nos surpreendeu imensamente e também as informalidades etc digamos as contingências que existem e eu punho-lhe essa questão digamos no desenvolvimento na atração digamos numa recuperação rápida como é que vê o efeito da fiscalidade e a carga fiscal tanto mais que quando o país líder reduz a tributação nomeadamente sobre as empresas que é o caso dos Estados Unidos que em 1986 fez uma reforma sobre a tributação das empresas e depois todos os outros países europeus desceram isto é quando o país líder reduz os outros têm que ter um preço mais baixo senão o capital flui em outro sentido tanto agora que nos Estados Unidos ainda acabaram com o Trump de reduzir mais a tributação sobre o IRC os países que estavam a contraciclo nomeadamente a França também rapidamente corrigiram e o que é que se passa em Portugal e qual é a percepção que tem sobre essa matéria e depois a outra parte que é sobre as novas tecnologias e a possibilidade de transferência dos movimentos portanto nós sabemos que a plataforma Temo que é chinesa é a que tem mais downloads no mundo e onde é que ela está sediada digamos agora a Alemanha ela própria digamos faturas superiores a 150 euros já tem controle do ONN e eles agora querem reduzir isso de 150 para 100 creio eu e mais uma vez onde é que ela está sediada portanto o fator da fiscalidade gostaria só em complemento digamos de tudo aquilo que apresentou e que muito gostei e muito apreciei também de ouvir falar sobre essa matéria dada a sua profunda experiência exceiada a toda a tecnologia Doutor deixe-me só ver se Joana Paz que é professora no ISEG e também para termos aqui uma senhora não quer colocar alguma questão ou fazer um comentário Joana quer colocar alguma questão ou fazer um comentário não sei se está a ouvir se calhar já não Joana não está a ouvir ou não muito bem pronto Doutor Cás Costa terminamos então com esta resposta vamos terminar com esta questão da fiscalidade muito bem eu julgo há três níveis há três questões que se colocam há três derivadas desta questão da fiscalidade a primeira questão é a questão do nível a segunda é da estabilidade e a terceira da simplicidade qualquer investidor quer um sistema simples quer um sistema estável e depois se possível o nível baixo nós falhamos nos três critérios simplicidade estabilidade e montante e no que diz respeito ao montante relativamente aos dois primeiros é tão óbvio que tínhamos necessidade de assegurar estabilidade e simplicidade basta pensar que um investidor trabalha com horizontes de vários anos e que faz o cálculo do seu retorno incluindo a fiscalidade se eu altero a fiscalidade durante o período do horizonte do investimento eu estou necessariamente a alterar o retorno do investimento e portanto altero os parâmetros de decisão por isso é que os holandeses desde há muito tempo têm um modelo de contratualização para garantir estabilidade isto é que aconteça para acontecer durante o período do investimento a fiscalidade é este ponto e isto simplifica e estabiliza depois há outra questão que é de montante e eu de montante sou muito claro nós temos uma noção de fiscalidade que é uma noção do PREG os impostos existem para tirar aos ricos parte do princípio que as empresas são ricas e não se percebe a função económica das empresas as empresas são o local ideal para retirar quando o que nós devemos estar a olhar é a tributação do rendimento deve-se fazer no momento em que ele é distribuído porque é só quando o rendimento sai da empresa para o investidor se coloca aqui uma questão de tributação e de equidade de tributação porque é que um pequeno investidor que investe numa empresa portuguesa há de pagar 33% da IRC se ele por hipótese no IRS paga 15 por hipótese ele está a ser penalizado o que ele devia estar era a ser tributado na mesma na mesma ordem de grandeza que é tributado em sede de IRS porque a tributação da empresa repercute-se no rendimento distribuído portanto eu defendo que a tributação deve-se fazer no momento da distribuição do resultado e sobre o resultado distribuído e em função do beneficiário da distribuição e em função do seu nível de rendimento a tributação em sede da empresa deve ser estritamente necessária para compensar não é para a questão da equação social é apenas para compensar é compensar o benefício que a empresa tira pelo facto de beneficiar de um quadro de infraestruturas físicas e institucionais que são um fator de produção por isso eu digo que o IRC devia baixar para 11% e em contrapartida ficar estabelecido que todo o rendimento distribuído é identificado o seu beneficiário e o seu beneficiário é tributado em função do escalão de rendimento em que se situa se ele é tributado se ele recebe um pequeno rendimento e não é sequer tributado a mais de 10% porque é que o rendimento vem da participação há de ser e só favorece só encaminha o afogador para o banco porque isso é uma vantagem ou nós queremos mandá-los para o banco e portanto dito de outro modo e isto tem uma vantagem adicional e aqui a única forma de combater os offshores se eu tributo o rendimento na origem da distribuição e em função do beneficiário eu posso criar um critério que me permite discriminar contra quem não se identifica e por definição tenho um grande rendimento ou presumidamente tenho um grande rendimento e eu acho que esta aqui é a questão central ficava por aqui mas o que eu quis com esta intervenção foi dizer que nós temos que passar daquelas listas de ações que é preciso desenvolver que parecem uma shopping list que é importante saber todos os planos para ir ao fator determinante das ações que são necessárias e o fator determinante é tudo o que permite colocar estes três ecossistemas numa situação de desenvolvimento virtuoso e a atenção não é que a lista seja exaustiva a atenção é que nós identifiquemos os fatores que são obstaculizantes que constituem um obstáculo e os ataquemos a tempo de forma que eles não imperrem nem o ecossistema onde estão nem a articulação com os outros autossistemas e aí a questão é esta para que é que temos uma política é para que aquelas três aquelas três roldanas se articulem de forma virtuosa se alguma começa a enterrar temos que olhar para o que lá se passa e o que sabemos que o que lá se passa não é fruto de geração espontânea é fruto de interesses e os interesses estão em conflito são os interesses de quem quer conservar o poder de quem quer conservar a distribuição de rendimentos ou de quem quer monopolizar o protagonismo social ou a proteção social contra os que querem ter lugar à mesa seja no lado económico seja no lado social seja no lado político e a boa política económica em termos desenvolvimento é que está do lado de dar lugar à mesa sabendo que mesmo os que acederam à mesa por mérito próprio sei lá os Musk desta vida há um momento em que se vão converter em rendeiros ou em rendistas e passam a querer viver do privilégio que tiveram e portanto não me admiraria nada que um dia o Musk que beneficiou da abertura do mercado europeu aos automóveis elétricos possa estar a digamos a defender a aplicação de tarifas a carros elétricos que não sejam feitos nos Estados Unidos doutor Cás Costa e com isto terminamos foram quase duas horas de uma sessão absolutamente fantástica e agradeço imenso a sua disponibilidade penso que todos gostaram imenso nós tivemos quase 100 pessoas posso dizer que destas sessões que já organizamos e que já foram 175 veja lá desde há 4 anos só tivemos 4 sessões com quase 100 pessoas foi com Martin Wolf foi com o doutor do examinal do João Barroso foi com o Ricardo Reis e foi consigo portanto está de parabéns por também ter conseguido chegar quase às 100 pessoas que é o máximo que destas plataformas levam muito obrigado a todos está bem pela vossa obrigada boa noite a todos obrigado 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 a José Roquete por todos está bem obrigado